Bom dia! Começando com muita faxina aqui, tá? Quero incentivar todas vocês, donas de casa, a também fazer o serviço de vocês, não desanimar. Meus amores, eu já finalizei aqui meu fogão, tá? Limpei tudinho, graças a Deus, olha. Limpei ali também, tá? A parte do vidro e assim ficou, tá, meus amores? Espero que vocês gostem, tá? E eu limpei com detergente, tá? Detergente e um pouquinho de vinagre, só isso mesmo. Ficou assim, ó. Essa roupa aqui é minha, tá, meus amores? Tirei do guarda-roupa pra arrumar aqui. Graças a Deus, já dobrei minha roupa, dobrei também do meu esposo ali também, tá? E lavei roupa também, meus amores, por isso que eu resolvi arrumar o guarda-roupa. Ó, passei vinagre no guarda-roupa todo pra limpar, tá? Eu gosto muito de limpar com vinagre também. E aí Veja aí como que ficou aqui, tá? Ó, eu deixei ali o jeans ali atrás, que a gente usa menos, tá? E aqui são as roupas de casa mesmo, que eu organizei assim, tá? Dessa, colorido assim. Ali embaixo eu deixei lilás, rosa. E são as brusinhas ali. Aí pra cá, deixa eu mostrar pra vocês aí. Aqui ficou assim, tá, meus amores? Mas eu ensaquei as roupas aqui, tá? Porque essa roupa aqui é roupa nova. Então ficou assim. Como o guarda-roupa é pequeno, né? Aí eu deixei assim. E ali é os vestidinhos que ficam ali em cima mesmo, tá? Tudo organizadinho. E botei ali também, ó. Ficou assim também. E aqui eu deixei o jeans lá atrás, tá? Como o guarda-roupa tá pequeno, tá, meus amores? Aí ficou assim. Aí eu deixei as brusas brancas em cima. E as outras coloridas assim, ó. E mais daqui pra baixo eu deixei os casacos lá atrás. E as brusas vermelhinhas assim. Então ficou assim, tá? Minha organização. Espero que vocês gostem, tá? E quero agradecer a todos que têm sempre comentado. Deixado o seu like. E ficou assim. Amor, eu vou limpar meu banheiro aqui, tá? Aí eu vou usar mais ou menos um copo de sabão em pó. E vou usar mais ou menos um copo. Um copo de água sanitária. Só isso mesmo. E vou usar minha buchinha pra esfregar os azulejos. Bora lá. Obrigado. Meus amores. Meus amores, eu já terminei de limpar meu banheiro, tá? Tá tudo limpinho, lavei aqui, ó, a pia, esfreguei a do banheiro e os azulejos também, ó. Então, por aqui tá tudo limpinho, graças a Deus, tá? E ali falta eu botar o ralo ali, ó. E aí eu vou, antes de eu fechar o ralo, eu vou botar sanitário ali, tá? Ali também. Espanta também aqueles insetos, né? Indesejados. Aí eu boto assim, sempre eu faço isso. Aí depois eu boto o desodor ali, tá? Agora eu vou fazer um suco refrescante aqui. Eu vou fazer com uma beterraba e metade de uma cenoura, daquelas pequenas, tá, meus amores? Eu vou fazer daquelas, daquelas cenouras menorzinhas, tá? Então eu vou fazer. E um copo de água, que vocês... Cenoura também é bom pro cabelo, pra pele, né? Então bora lá. Vou fazer tudo no unificador. Já bati, agora eu vou botar aqui no meu copo aqui, tá, meus amores? Mas eu gosto de coar, tá, meus amores? Meus amores, o meu suco já tá pronto aqui, ó. Agora eu vou tomar, tá, meus amores? Eu coei, tá? Eu gosto assim, ó. Então, meus amores, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostados do meu dia de hoje. E vou provar esse suco que eu sempre... Sempre eu faço aqui em casa. Mas eu nunca mostro pra vocês aí, tá? Olha que delícia, meus amores, olha. Geladinho, congelinho também. Muito bom, né, meus amores? E é muito bom pra anemia também, né? Vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. Se vocês fazerem esse suco aí, bota aí nos comentários se vocês fez aí. Meus amores, muito bom mesmo. Vamos deixar de falar e bora logo. Meu dia de hoje. E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo, meus amores. E até o próximo vídeo, meus amores.